E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Olha aqui, estão em uma avenida e as coisas acontecem na rua, não é verdade? A segurança pública acontece na rua, é aqui que a Eduardo Municipal trabalha, é aqui que os direitos são desfrutados e também, às vezes, os deveres são realizados, cobrados, é aqui que a gente faz a prevenção. E eu recebi diversos pedidos para comentar um caso de Araruama, Rio de Janeiro, onde uma transexual foi utilizar o banheiro feminino e uma guarda feminina que estava no banheiro pediu para que ela se retirasse. A situação toda acabou tendo conflito e acabou na delegacia de polícia. A transexual dizendo que teve seus direitos violados, a guarda municipal dizendo que houve desacato, agressão, enfim. Fui pesquisar sobre o assunto, sobre essa questão do direito dos transsexuais, porque é uma questão que hoje a gente pode se deparar e acontece por motivos simples. Nós temos a sociedade muito dinâmica e os direitos são preservados, a área de segurança pública é uma área que tem essa interface, então fui pesquisar. Embora já tenha estudado sobre grupos vulneráveis e tal, fui estudar e descobri que a questão está no Supremo Tribunal Federal para a votação sobre a utilização do banheiro feminino por transexuais. Porque o transexual, como o próprio nome diz, está fazendo a transição do gênero. Então ainda tem o órgão sexual masculino, no caso do homem, ou se for um transexual feminino, também ainda tem o órgão sexual feminino, mas na aparência já não é mais um homem, já não é mais uma mulher. E aí o constrangimento dele de utilizar, de repente, um banheiro masculino ou um banheiro feminino pode ser grande por conta do vestimento. Imagina uma mulher transexual. Ela ainda é homem nos seus órgãos genitais, né? Então tem peito, tem... Às vezes a aparência feminina é total, mas tem ainda o pênis. Então imagina ela de saia, ela entra no banheiro masculino, porque ela ainda é do sexo masculino, mas ela é uma mulher, porque você está fazendo a transição, ela se orienta, se vê dessa forma, aí ela vai usar o banheiro. O constrangimento dela, de repente, do homem que está usando o banheiro, pode ser até maior do que se ela utilizar o banheiro das mulheres. Então essa questão é uma questão polêmica, que eu não vou falar sobre o caso de Araruama, puxar sardinha nem para os guardas, nem dizendo do direito da transexual, porque eu não tenho condições de fazer isso, mas é um debate interessante na área de segurança pública, que eu vou propor, e por isso eu vou postar aqui uma entrevista com uma transexual para que a gente entenda melhor essa questão. Beleza? Assim eu atendo os pedidos que fizeram para que eu comentasse o assunto, e a gente consegue continuar debatendo segurança pública sem preconceitos, que é o melhor de tudo, não é mesmo? Tenho certeza que é assim que a gente cresce, respeitando o outro. Ainda que a gente vai continuar com os nossos conceitos, com os nossos estereótipos, com os nossos, de repente, conceitos que tivemos desde a nossa tenha idade, mas aprender a respeitar o outro não é uma possibilidade, é um dever, ainda mais se tratando de segurança pública. Vamos então, no próximo vídeo, ver essa entrevista. Um abraço!